Assim, eu entrei na minha clã Oi gente, eu sou o Solfake, bom estar aqui em mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Nexus Clã aí pra vocês E tamo de volta aí na nossa série E velho, como vocês tão vendo aqui Eu tava dando uma jogada e tal E achei essa base aqui perdida totalmente bugada Porque eu gravei na verdade já um vídeo Que era pra sair junto com o WG e tal Junto com o Paladin também Mas acabou que eu gravei com outro headset E eu preferi gravar de novo Porque eu acho que vai ser melhor E dane-se, tá ligado? E é nóis E a gente tinha achado isso daqui A gente tava explorando A gente ficou entrando em portal Indo pro Nether e criando outro portal lá Mó longe, em outra coordenada totalmente aleatória E eu acabei achando isso daqui Na verdade a gente acabou achando isso daqui, né? Então a gente chegou aqui e basicamente A gente não conseguia quebrar Eu vou deixar o vídeo do WG, não sei se ele vai postar Vou deixar pelo menos o canal dele aí Quando ele for postar vocês dão uma olhada lá E uma coisa muito maneira aconteceu Vocês já tão vendo aqui do lado Sim, eu entrei na minha clã A Loaded Eu vou deixar aí o momento exato Que o Spop me convida e tal Desculpa pelo áudio Mas enfim, eu não... Já já vai voltar o microfone bom, beleza? Então, eu tava indo editar esse vídeo E eu falei que eu ia colocar agora um momento Que o Spop me convida pra clara Mas na verdade não vai ter Porque eu simplesmente deletei o vídeo Eu... Desculpa Enfim, vamos continuar o vídeo E bora lá Sem a parte mesmo Mas ele me convidou Eu tinha gravado E eu perdi a gravação Foi mal Bom, aí como vocês viram Eu entrei pra Loaded Então, tava aí, né? Mostrei também o Nexus Mostrei algumas coisas aí Tem o barra home lá, ó Barra home, base Deixa eu vir pra cá Aqui tá o nosso Nexus Aqui Aqui tá o nosso Nexus bonitinho Aqui tem alguns baús, ó Tão todos protegidos Olha Vai ser aquela base, né? Vocês já sentiram o poder, né? E... Mano, é... Tá tendo esse episódio muito legal No canal do Spop Lá no canal do WG Todo mundo tá gravando aqui Da Loaded, ó Barra... Acho que é barra... Clã? Não, como é que faz? Eu queria... Aqui, ó Nosso clã tem... Tem todos esses caras aqui, ó Eu não conheço ninguém Só conheço Paladinho, Spop E o WG O resto é eles que tão recrutando, né? Eu sou só um membro normal Acho que eu não tô nem com um recrutador Nem nada do tipo Deixa eu ver aqui Não tem nem como eu ver o meu próprio... Ó, o nosso Nexus já tá level 3, ó Deixa eu dar barra... Barra spawn aqui pra mostrar pra vocês, ó Calma, espera aguardar 5 segundos parado Aguarde 5 parado Ele nem fala se é segundos, minutos, horas Aguarde 5 dias parado, tá ligado? Tá, ó Como você pode ver aqui, ó No top 10 clãs Ainda não colocou, tipo Ainda não tá atualizando aqui Não sei o que que é Mas, ó Aqui a gente ainda não aparece Mas é porque não tá atualizando Mas a Loaded tá, ó Top Vocês viram ali que o nosso já tá 3 Então tá bem louco o bagulho E aqui Tá o top 10 De... De coins, né, véi A gente tá... A gente ainda não tá farmando muito coin O Spop, ele tem uma tática infalível Pra farmar coin Tá lá no canal dele Vou deixar o canal dele aí também Ó, o top 10 money tá aqui A gente ainda não entrou pro top 10 money Mas o Spop, ele tem uma tática muito boa Como eu disse, vou deixar o canal dele aí E vocês dão uma olhada lá E agora eu sou da Loaded, véi Sim Firmei aqui em alguma clã É... Muita gente pediu pra eu entrar na clã do Dengoso, né E muita gente também pediu pra eu criar minha clã Mas eu acabei entrando pra do Spop Eu ia entrar pra do Dengoso, na real Mas acabou que um dia antes a clã foi encerrada e tal Aí o Spop criou aqui a Loaded só pra... Tipo, ele criou sem pretexto, né Ele também é pra clã do Dengoso Mas acabou que eu e ele acabamos ficando aqui na da Loaded mesmo, né Que já era aquela clã de HG que tinha e tal E etc, né Ó, tem até uns cara 1 aqui jogando e tal E beleza, ó Eu queria mostrar pra vocês algumas Homes que eu setei Muita Home, barra Home List aqui Beleza, ó Eu setei aqui a Home Mina 1 Que foi aonde eu encontrei isso daqui, ó Ai, que que é isso? Ai, que susto, mano Tá cheio de bicho aqui Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, deixa eu me tampar aqui, vai Caraca, velho Que susto que eu levei Meu Deus, que cagaço Nunca mais faz isso comigo, jogo Ó Deixa eu dar aqui, barra Ender Chest pra vocês verem Ó, eu tenho uma Cave Spider aqui Um spawn de aranha, né Por quê? Porque eu encontrei aqui Nessa, nessa Nessa mina abandonada, velho E é muito legal ficar explorando aqui Essas minas abandonadas Porque elas são abandonadas, né Como o próprio nome já diz E acaba tendo alguns itens raros Algumas paradas assim Tem baú também por aí Essa daqui já Não sei se foi 100% explorada Eu não vou pegar minério Porque hoje em dia Minério já não rende mais pra gente, né Mas enfim É... Velho, tá muito bacana de jogar aqui Eu tô gostando bastante Eu tô me dedicando bastante A ficar aqui o máximo de tempo que eu consigo Não é muito tempo, mas é o que eu tenho de tempo Tá ligado? É o que eu fico aqui E eu queria ver se a gente não acha mais nenhum spawner Porque, na verdade, eu não sei se esse daqui foi 100% explorado Eu acho que não No vídeo que eu gravei Meio que explorando esse daqui A gente só, tipo, andou um pouquinho A gente não andou tudo aqui que tem Deixa eu até descer mais aqui Acho que a gente não desceu tudo A gente só andou ali pra essa primeira camada Opa, tem mais coisa pra cá Caraca, velho, é gigante Tem uma caverna aqui Calma, pra cá já não tem mais nada Aqui tem mais coisa Vamos dar uma olhada em tudo Opa, ih, acabou aqui Beleza, acho que não tem mais nada, velho Não é possível Nossa, tem mais bagulho ali Não, esse daqui já foi explorado pelos caras, velho É que, na verdade, essa mina aqui O Spop achou E me entregou Ele falou assim, ó Se você quiser aí Dar uma explorada E ele já falou que assim Ah, mas eu acho que eu já explorei tudo Só que esse daqui é gigante E eu achei ainda mais um spawn De aranha Então é muita vantagem encontrar Esses 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 negocinhos aqui Porque Sempre acha alguma coisa Deixa eu matar esses bichos aqui, né Só pra Só pra não ter erro O Spop tá com bastante spawner É E eu também tô com bastante Bastante spawner não Mas eu tô com bastante Vontade de achar, né, mano Porque Como vocês podem ver A gente só tem um Mas a gente vai conseguir mais Deixa eu Quero descer nessa ravina aqui Só pra dar uma olhada Se não tem mais nada, né, véi Só pra conferir Tá, beleza Deixa eu Vou continuar descendo aqui Enquanto converso com vocês Que é o seguinte Eu tenho mais homens setadas E acho que aqui acabou Não, tem mais pra cá ainda, véi Caraca, isso aqui é gigante, maluco Isso daqui é gigante Tem umas ravina aqui Que é monstro de gigante Vocês não fazem ideia Tipo a primeira lá Que eu minerei Era gigante também Tá, o problema é que aqui Eu já não consigo mais correr, véi Hum Aí complica Aí complica Que já não regenera mais vida Calma Morre, boa Deixa eu vir pra cá Acho que eu não vou encontrar mais nada por aqui não Deixa eu dropar aqui uns itens Eu só vou ficar com essas pedras Com essas obsidian Pra ficar mesmo, tá ligado Mas não precisaria Eita, rapaz Calma, deixa eu tomar cuidado aqui Boa Tá, deixa eu vir aqui Home list E eu vou ir pra Home É... Ravina P Eita Ravina P O que que é a ravina P É a ravina perdida Tá entendendo E aqui é uma ravina que a gente achou Que ela é gigante Ó, o paladinho Acho que chegou até a explorar aqui Ele deve ter gravado Ó E isso daqui que é o da hora A gente criou vários portais Ficou entrando e saindo Deixa eu pegar o kit aqui Só pra eu ganhar Aqui ó Essas paradas E a gente pegou E ficou criando vários portais Saindo e entrando Saindo e entrando Pra gente Parar em um lugar totalmente aleatório E a gente foi parar aqui Nessa ravina E eu setei uma lá fora Em outro lugar também É... Que já é lá na superfície Né? No lugar plano Que também É... Dá pra uma... Dá pra um portal do Nether, né? Aqui ó Barra home Opa Barra home Home List Eita List Ó, como você pode ver Ih Não dá pra dar esse comando Ah Aqui ó Fora Nether Que é um lugar Que é um... A parte de fora de um Nether, né? Que é tipo A parte... É a parte que tem um portal do Nether No mundo normal, né? Vou dar mais uma explorada Daqui só Se eu achar alguma coisa Eu volto Senão eu vou voltar Pro mundo normal mesmo E é isso aí Não, vou fazer o seguinte, ó Pra não perder muito tempo Eu vou vir aqui Cadê? Ahn... Acho que eu consigo clicar, né? Ahn... Não, eu não consigo Bar home Fora Nether Esse vídeo aqui é mais pra mostrar Que eu... Que eu entrei mesmo Aqui Na... Na clã do Spop, né? Que é a Loaded E é isso aí É... O nosso objetivo aqui é igual Todo mundo Dominar o bagulho em tudo E ganhar Esse... Esse negócio aqui Que vai até o dia 30 Se eu não me engano, né? Eu não sei se vai... Eu vi que eles vão gravar Até o dia 30 Eu não sei se eles vão Tipo, manter a série Depois disso Beleza, ó Tô aqui E aqui é outro portal Que eu tinha falado Que eu achei, né? Que na verdade Não é que eu achei O Paladinho Me trouxe aqui também Foi inclusive Foi inclusive aqui Onde eu comecei O meu vídeo Foi recrutado pra clã Na primeira vez E... Mas eu acho que é isso aí, pessoal Esse aqui só foi um vídeo mais Pra mostrar o que agora Algumas atualizações aí, né? Mostrar aqui minhas homes Tudo certinho e tal E mostrar aí pra vocês Que eu tô se enfocando Bastante no servidor Agora eu vou começar A realmente fazer Uns mob spawner Pra eu ganhar XP Ganhar item Pra conseguir vender Lá no... Lá no mercado E começar a farmar Mais gold, né? Então galera Eu só tô aqui rapidinho Só pra finalizar aqui mesmo Só pra mostrar aqui pra vocês É mais ou menos aqui Como é que a gente tá fazendo Pra farmar aqui a loaders, né? Calma aqui Alguém dropou o de um aqui pra mim Toma E é o seguinte A gente tá todo mundo aqui Farmando Tá o WG Tá os caras aqui Todo mundo farmandinho Bonitinho Só chega aqui Ficar batendo nos bichinhos E esperar eles dropar tudo aí E... Então eu só queria mostrar isso aqui mesmo, tá? Eu não vou ficar muito aqui, não Inclusive o Minecraft Não tá nem com som E aqui atrás de mim, ó Tem uma escadinha E leva pro resto da base aqui, né? A gente já tá aqui Eu já tô em outro dia aqui Tô até sem facecam Só pra mostrar mesmo pra vocês Então se vocês quiserem no próximo vídeo Vê aí sobre a base e tal Comenta a hashtag Base, beleza? Mas enfim, galera O vídeo vai terminando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu queria agradecer o apoio aí Que vocês estão dando pra essa série É uma série que não tem nada a ver com PVP E vocês estão apoiando demais aí no canal Eu nunca esperaria isso E... Então é isso Muito obrigado aí É... Tô na loaders Tá tudo certinho aqui Próximo episódio já Acho que eu vou mostrar a base aí pra vocês Talvez eu até construo e tal Porque... É... A gente não tá totalmente construído aqui de fora Eu não vou mostrar Não vou dar spoiler não Só sei que tem mais... Opa! Viram baú, né? Vocês viram baú Não vou mostrar mais nada Mas enfim, é isso É... Se vocês gostaram Deixa o seu like aí embaixo É nóis Vamos todos vocês Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau! Tchau!